Olá, boa tarde. O interior acontece está no ar. Uma pancada de chuva forte causou transtornos ontem no sul do estado. Em Volta Redonda e em Pinheiral, choveu granizo em alguns bairros. Foram 30 milímetros de volume acumulado em apenas 15 minutos. Já em Valença, diversas ruas ficaram alagadas, principalmente no centro, em João Bonito e no distrito de Barão de Juparanã. A Secretaria de Assistência Social está cadastrando os moradores afetados para receberem os benefícios. Agora o futebol. O fim de semana não foi dos melhores para os times do interior no Campeonato Carioca. O Volta Redonda perdeu mais uma ontem, 3 a 1 para o Madureira no Rio. Rodrigão fez o primeiro, Pablo Pardal marcou o segundo, MV ainda perdeu um pênalti para o Voltaço e Rodrigão fez o terceiro. No finalzinho, o Ítalo descontou, deixando o Voltaço em 9º lugar. No sábado, o Sampaio Correia, em 11º, perdeu para o Botafogo por 2 a 0, gols de Júnior Santos e Jefinho. E após essa partida, o meia Alexandre, do Sampaio, sofreu um grave acidente de carro. Ele seguia de Saquarema para Araruama, onde mora. O atleta, de 22 anos, sofreu uma fratura na cervical e está internado no Hospital Roberto Chabo. Alexandre está imobilizado, mas consciente. A gente deseja melhoras para ele. Fim de papo nessa edição, mas a noite tem mais no intervalo do Jornal do Rio.